E aí pessoal, que que eu falei? Eu sou o Panda Mano, estou com o jogo agora diferenciado Eu não sei como é Ih, olha só, olha só que legal Como é que funciona esse jogo aqui? Ó, caraca, eu gostei, olha só mano Ah, o jogo é maneiro em Pensei que o jogo ia ser mó bostão galera, mas... Pelo visto não vai ser não hein Vamos lá, passei por outra fase Ah, eu não sei, eu não sei Destrói os blocos, vambora Isso aqui é o tutorial tá galera Mandei um poderzinho ali Yeah, yeah, blá 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 Ah, eu posso trocar Olha só, vou pegar o dinosinho Ele já é um pouquinho mais lento hein Que isso? Não, não, não Sem automático Por favor, por favor Ah, mata, mata Vamos pegar esse aqui Tá o bichinho nível 80 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Opa, é aqui hein Vem, vem, vem Qual é mano, essas paredes aqui, velho Não consigo quebrar velho, socorro Vou ficar preso Vou ficar preso Usabilidade Tô preso mano, não consigo Ah, fiquei preso ali mano, sacanagem Vem, vem Ah não, vou pegar esse cara aqui, queria mais rápido Pera aí, eu não peguei Eita Até agora eu não peguei esse velhote aqui Ih, olha o dragão, olha o dragão Enfetou o dragão aí Caraca, o tamanho dele Ah, blá 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 Vambora Tô dando, dando, eita Vamos ver um PD especial aqui Caraca Ah, esse aqui tem que ser mais perto Chega pertinho aqui então Ai bolada hein Já acabou meu, meu, meu problema Já pode ir velho Ah, eu me cura Vou mudar de personagem hein Vamos ver esse poder aqui Ai bolada hein Ai eu uso o Master Ganhei galera Uau Uau Blá 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 Vou pular Completei a quest aí, nível 80 Tutorial né Jogar RPG Jogar RPG Oh yeah Vambora Esse é aquele momento que você, de fodão você vira um bostinha pra depois virar um fodão de novo É blá 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 Eu queria comprar os 11 ali mano, que eu não posso comprar os 11 Eu devia ter apertado no 11 né Eu devia ter apertado no 11 né Vai que, vai que né Vai ter uma, eita, tem uma animação aí Ó, ganhei o eco Carinha com duas adagas Carinha com duas adagas Eu posso, ah no, o jogo não deixa E ai, que 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 eu vou fazer com esse carinha Se o jogo carregar né Vai, vai, carregar, carregar, carregar Vai, 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 vai Boa jogo Pô mano, tem que dar um corte E ai galera, voltei aqui E ai Tem que tá indo um pouquinho rápido Mano, eu ia finalizar o vídeo agora Porque, ele demorou um pouquinho E ele foi do 1 ao 30 mano Demorou um tempo bom E agora que ele tá indo rápido Vambora então Vou mostrar um pouquinho do jogo pra vocês Espero que ele não demore tanto Sério mano, eu tava quase, quase desistindo de gravar esse jogo mano Eu ia pegar outro jogo e ia gravar e ia mandar pra vocês Porque demorou um pouquinho Vambora Pelo menos já foi agora Eu espero que Ah, vou tornar ele líder Pô mano, que isso Vambora Ah, você desbloqueia aqui as skills Ah, é isso mesmo O que eu tava pensando aqui Tipo, querido Ele só carrega o tutorial pelo menos pra você E depois carrega o jogo todo Por isso que demora um pouquinho Vamos lá Fazer só essa missãozinha aqui pra vocês Essa quest Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ir mano Deixa eu progredir Deixa eu progredir Cacete O bagulho não quebra já Mano Oh, tira a assistência Ah, tem que pular Mano, pior que o tutorial ensinou como é que pula Opa Opa Agora ele não quer, não quer pular Ô, seu bicho chato, velho Acho que é aqui que tem que pular Deixa eu progredir Deixa eu ir, velho Nossa, que bicho chato Eu tenho que pular, mas não sei aonde, mano Ok, jogo difícil, velho Vai, pula Ah Aí maneiro hein, jogo Aí, jogo é Oh yeah Ué, não morreu não Oh, esse bicho não morre 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 Eu vou acabar morrendo, só sim Morreu Finalmente Demorei, mas fui hein Só que acredita que consegue Nossa, outro bichão, mano Escorpião Que sacanagem Isso, covo Sai daqui Nossa, eu dou 3 de dano no bicho, velho Morre Morre Olha, 3 de dano, mano Que isso, eu sou muito fraco Vem de novo, vem, vem cuzão Vem, 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 vem Vem Morreu antes de eu fazer o especial, hein Deu sorte, deu sorte Oh, esse bichinho é muito ruim, velho Meu Deus do céu Vambora, vambora Bom galera, é isso aí, o jogo é maneiro, velho Pelo visto aí, nossa, demorei um século ali pra pelo menos passar do bagulho, velho Mas é isso aí galera Falou Até o próximo vídeo